Para o Paulo, sou eu? Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje estou fora de casa. É verdade pessoal, vou-me levantar. Estou fora de casa! Nem me parece que estás fora de casa. Sim, de casa! Se calhar vocês já viram onde é que eu estou, ou provavelmente não, porque não dá para ver nada. Mas eu estou no aeroporto e eu vou agora viajar, eu adoro viajar. Eu vou dar-vos algum contexto. Então, eu vou viajar porque no Natal, que foi agora em Dezembro, claro o Natal recebe em Dezembro, eu ofereci como prenda de Natal, bilhetes para o Paulo, que ele está ali, ir ver o Kendrick Lamar. Sim, o Kendrick Lamar! A Amsterdão. E como não podia deixar de ser, ele não vai sozinho, não é? Tem que levar assim um companheiro e pronto, lá vou eu, não é? Tem que ser, tem que ser. Não, estou a brincar, é óbvio que ele me ia levar, não. Ia levar uma tareia. Mas já, nós vamos a Amsterdão, vamos passar uns 6, 7 dias, vamos conhecer a cidade. Nós já estivemos na Holanda em 2015. Se tu estás subscrito ao meu canal desde 2015, provavelmente viste... Se tu estás subscrito ao meu canal desde 2015, provavelmente viste esse vlog, eu fiz vlog quando nós fomos à Holanda, a Eindhoven, Eindhoven? Eindhoven! Eu vou deixar de qualquer forma o link aqui em baixo, porque na altura do meu canal, obviamente, tinha menos membros da Ohana Family, por isso eu vou deixar aqui o link para vocês verem esse vlog de Eindhoven de 2015. Mas já, nós agora vamos entrar para o embarque que é ali na porta 31 e vamos para Amsterdão. Amsterdão! A terra das bicicletas e do Red Light District. E do Weed. Isso é o Weed? Acordei com energia para ir viajar. Viajar é normalmente um processo que é um bocado moroso por causa dos aeroportos. Até agora tenho corrido tudo bem, estou muito entusiasmada. Vamos viajar outra vez, vamos viajar outra vez, amor? A sério? Sim. Até já, pessoal! E aí, pessoal! Fun fact! Sabiam que os países baixos, a Holanda, chamam-se países baixos porque eles estão abaixo do nível do mar? Sabias, Paulinho? Estou a morrer de fome, mas antes de nós irmos comer, vou-vos fazer uma mini, 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 mini room tour. Quando entramos aqui no hotel, temos à nossa direita a casa de banho. Esta é daquelas casas de banho que a parte da parede, ao invés de ter ali uma parede, é tipo vidro. Puxo para dentro. É vidro! Ou seja, dá para ver tudo. É muito estranho. É muito esquisito, eu não gosto disso, por isso, eu vou manter aquilo fechado. É muito awkward. Não vais nada. Vou, vou, aquilo é estranho. Vou sim, é muito estranho. Não vai nada. Aqui o polibã. Polibã? E banheira também. Oh, que giro, olha! Tem florzinhas. Oh, por fim. Este hotel é muito bom. Este hotel é muito fancy. Esta é a nossa cama. Paulinho, faz um teste. É muito macio. Parece a minha cama, meu. Mas a minha é melhor. Não, não é. Este é o nosso hotel, pessoal. Vamos ficar aqui durante seis ou sete dias. Acho que são sete. E esta vai ser a nossa casa. E é aqui que vamos editar e dormir. Verdade. Senhora, só tem uma cadeira aqui. Pois é, pois é. Podes editar aí. Temos que... Eu fico aqui. Não, aqui é muito baixo. Este é a secretária do pai. Não, eu acho que vou pedir para porem ali uma cadeira. Ou algo assim. Que é para... Que é para podermos estar ali os dois. Porque esta mesa é muito baixa para editar. Isto é mãozinha em cabeceira, percebes? O senhor do hotel. O senhor do hotel era boi simpático. Quando ele nos viu entrar no hotel com as câmaras, ele ficou tipo... Ei, essas câmaras são muito fixas. E nós dissemos tipo... Nós trabalhamos com o YouTube. Eles agora já sabem que fazemos vlogs. E por isso se eu pedir uma cadeira, é na boa. Agora, o Paulinho vai à casa de banho. Eu vou chillar aqui. E depois vamos finalmente comer. E sabem onde é que vamos comer? O McDonald's. Porque o Paulo tem uma cena. Ele gosta de experimentar os McDonald's em todos os países. Acabaram de tocar à porta, pessoal. Oh, ok. Obrigada. Só um segundo, por favor. Acabaram de nos tocar à porta. Thank you so much. Thank you. Ok, thank you so much. Thank you. Welcome. Mas és tu que cheiras as fletas. É que não tomaste de banho hoje de manhã. Não sou eu. Sou as minhas chapatilhas. Ah, já. Tão muito mais. Muito stinky. Tipo, ele. Estou sentado ali. I hope you enjoy your stay. Quase agora de sair do McDonald's. E eu não gravei porque estava cheia e cheia de fome. Por isso eu vim aqui o caminho inteiro até aqui, que não foi muito. Sempre a queixar-se se estava com fome. Sempre assim, ó, andar muito depressa, muito depressa. Agora como já estou mais feliz e com a barriguinha cheia, já vou vlogar para vocês e vou-vos mostrar um pouco como é que são as ruas aqui de Amsterdão. Não, mas eu estou a gostar muito até agora das ruas aqui de Amsterdão. A arquitetura é assim, muito tipicamente nórdica. Vou-vos mostrar alguns clipes. E tem lojas mesmo fofas, tipo de comida e tudo mais, porque é o que importa. Mas tem lojas mesmo fofinhas para brunch e tudo mais. É muito cute, estou a gostar muito. Mas aí temos muito para explorar. Uh, eu tenho que ter muito cuidado com as bicicletas. Oh meu Deus, muito cuidado. Há bicicletas em todo o lado. A última vez que eu falei com vocês pessoal foi ontem. Nós viemos para o hotel, mandámos vir Uber Eats. E estivemos a ver uma série, não fizemos mais nada. Hoje eu quero fazer uma coisa que vocês me pediram muito, que é pôr o Paulo a reagir ao meu videoclip que eu fiz dedicado a ele. O Honey. Eu já vi o clipe, mas ainda não vi ao lado dela. Por isso vai ser diferente ter ela aqui ao meu lado e não sei o que. Vai ser mais... Para o Paulo. Sou eu? Mas eu não sou verde. E essa cara, essa cara de conquistadora, de tentar engatar. Quem é que estavas a tentar? Ah, é a mim. É? Estás a cantar na tua cabeça. Não, não sabes que és uma voz muito finita. Eu sempre te disse isso. Eu sempre te disse isso. E o pessoal concorda. Tu é que tens medo? Gostei. Bem lamesa. Esse tá muito fixe essa parte, não? Lil Lucy. O amor do Lil Lucy. O amor do Lil Lucy. Love. Love. O que estavas a fazer com a flor? Só segurar nela? Sim senhor. Eu já tinha visto. Mas é diferente vê-lo contigo. É mais... Sente-se mais. Sei que foi para mim. Eu sei que tu me amas. E o pessoal, por alguma razão, pensa que eu levei a séria máquina da mentira. Ah, já. O melhor é que eu fui ao estúdio, gravei esta cover, preparei o videoclipo, e entretanto o vídeo do polígrafo dele saiu e as pessoas pensavam que eu tinha feito este vídeo em resposta ao vídeo do polígrafo. Para se redimir, para... Pessoal, não se grava uma música e um videoclipo em um dia. É impossível. É impossível. Eu já tinha este preparado. Isto é o especial do dia de São Valentim. Exato. Não postaste no dia de São Valentim. Foi um dia depois. Foi um dia depois. Mas o que te fizeste que ia gravar disse que ia em dois dias. Sim. Lá está. Não se faz uma música e um clipe em um dia, mas em dois dias já se faz. Não, não. Eu estava mesmo à espera. Eu estava mesmo à espera que fizesse o polígrafo. Não, agora vou gravar um vídeo e gravar o meu cover. Sim, exatamente. Só mesmo. Só mesmo. Por causa do polígrafo. Não, não. Mas está lindo. O videoclipo está lindo. A música também está bonita. Obrigada. E eu estou orgulhosa, obviamente, da Ana. O pessoal... Oh, antes já viste o vídeo da Ana para ti? Não. Não, já vi. Gostei. Gostei muito. E gosto muito dela também. Por isso... Não. E este foi o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Esta semana vão sair mais vlogs de Amsterdão, da Holanda. Por isso, fiquem atentos. Não percam. O Paulinho também está a fazer vlogs. Estamos os dois a fazer vlogs em conjunto. E temos partes diferentes do nosso dia. Por isso, o meu dia é através dos meus olhos, da minha visão. E o dia dele é a visão dele. Exatamente. Como é óbvio. Exato. Mas é um bocado isso. Nós tentamos não fazer vlogs repetidos. Exato. Parecidos. Como estamos a ter o mesmo dia e a fazer as mesmas coisas, às vezes é um bocado difícil vocês não verem a mesma coisa nos dois. Por isso, nós estamos mais conscientes disso. Agora vamos comer. Estou sempre a dizer isso. Agora vamos comer. Agora vamos comer. Agora vamos comer. Eu sei que nós vamos sempre comer. Nós vamos sempre comer. Como é que acham que estas barrigas se mantêm? Verdade? E este. Double chin. Este. Duplo chin. O meu não se vê. É disfarçado. O meu é disfarçado. O meu é de mim. Eu vejo-vos muito, muito em breve. Já amanhã. Ou depois de amanhã. Porque nós temos que ir e dar os vídeos. E eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Grande beijinho. Tchau. Bye.